Olá amigos, tudo bem? Hoje Mari veio tirar mais algumas dúvidas de vocês sobre a ração menpete. Eu sei que assim que eu comecei a dar menpete, gente, comecei a mostrar a festa, a alegria do Bob de comer menpete. Assim como os meninos também amaram e a hora da comida virou uma festa aqui em casa. Vocês ficaram muito interessados e me fizeram muitas perguntas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a ração menpete, gente, o tanto que eu estou satisfeita dando ração menpete para os meninos. Então eu vou falar mais algumas particularidades aqui para vocês, que vocês gostariam de saber, que são as maiores perguntas que eu recebo lá no Instagram. Então eu já vou deixar registrado em vídeo aqui que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Mari, como que você conheceu o menpete? Então, eu postei que eu estava dando uma ração, mas não estava mais satisfeita. Eu estava experimentando uma ração, mas não estava mais satisfeita com o resultado que eu estava vendo. Não estava vendo qualidade nos pelos, muito pelo contrário, eu estava vendo a qualidade dos pelos dos meninos cair. Eu estava tendo muita queda de pelo aqui em casa. Os meninos pareciam que estavam com fome toda hora. Então assim, eu comecei a ver que não estava nem esteticamente e nem em questão de saúde atendendo os meus meninos. E aí eu até postei para vocês que eu estava fazendo um tour aqui em vários distribuidores de ração aqui da minha cidade. Tentando conhecer rações que tivessem alto teor de proteína, que me entregassem também muitas coisas legais na ração, como chondroitina, probióticos, muitas vitaminas que fossem diferenciadas para a qualidade da pele, do pelo e da saúde deles. E aí eu cheguei num distribuidor aqui em Belo Horizonte, que eu já tinha o costume de comprar ração com ele também. E ele me falou da menpet, falou, olha, eu estou com uma ração aqui, ela é lá do sul, e eu creio que você vai gostar demais. Ele já me conhece, ele me chamou a moça do show show, se você é a moça do show show, você vai amar, porque os seus cães precisam de um alto teor de proteína, precisam de ração de qualidade. Então leva essa menpet aqui que vai ser sucesso. E eu confiei nessa indicação dele, trouxe a menpet. Então assim que eu já dei, eu já vi que a questão assim, que ela é muito palatável, né, ela é muito saborosa, porque assim que eu abri o saco, eu vi que subiu um cheiro maravilhoso, né, da ração. Eu percebi também que o grão, ele não era aquele grão ressecado, sabe, aquele grão poroso, ele era um grão oleoso, né, um grão firme, né, e eu achei aquilo muito interessante. Então assim que eu ofertei para os meninos, eu vi uma alegria, né, de quem não estava nem se alimentando, mas que eles estavam comendo um petisco, né, então eu vi muita alegria, muita diversão naquilo ali. Então eu vi que eu estava oferecendo, né, uma ração com um alto teor de proteína, né, uma ração boa e que estava sendo muito palatável. E isso é importante, gente, porque o animal ele não mente, ele não sabe mentir, né, então assim, ele conhece o cheiro de coisa boa, de ingrediente bom, né, então assim, eu vi que eles, né, amaram o cheiro e o sabor, é importante para mim como parâmetro, porque eu sei que tinha ingredientes ali de qualidade, né, tinha coisa boa ali dentro daquela ração, né, para ter despertado esse tipo de interesse que eu não vi há muito tempo, né, nas outras rações que eu estava ofertando. E eu acho que o mais importante, né, é a observação também. Eu observei fezes menores, fezes sequinhas, porque nessa outra ração que eu estava dando antes, eu notava que o cocô ficava muito grosso e eu nem conseguia catar, né, aquelas fezes de imediato, eu tinha que esperar durante horas, né, eu não podia, tipo assim, o cachorro fez, eu vou lá tirar aquilo do meu quintal logo para não ficar fedendo, porque caiu um, né, um cocô grande, mais pastoso, mais mole, com aquela textura assim, que eu não conseguia pegar, né, então assim, eu tinha que esperar horas de sol batendo ali para secar aqui, não é natural. Quando um animal, gente, faz muito cocô, não é saudável. Isso significa que ele está tendo baixíssimo aproveitamento da ração, ou seja, grande parte daquela ração está passando direto no organismo dele, ele está aproveitando o mínimo possível da nutrição que ele precisa. Cães também que fazem essas fezes muito, né, grandes e moles, né, significa que a saúde intestinal não está legal, né, não é normal. As fezes do cão precisam ser marrom, elas precisam ser pequenas e sequinhas, então isso significa que ele alimentou o máximo possível daquela ração, ele aproveitou no organismo o máximo possível daquela ração, e a saúde intestinal dele está bacana, né, então as fezes dele estão do jeito correto. Então assim, eu notei que as fezes ficaram bem sequinhas, muito sequinhas mesmo, e ficaram bem menores. Então isso também é um ponto importantíssimo da MenPet, onde eu fiquei muito satisfeita, né, é uma ração que tem um preço, né, por ser uma superprêmia de qualidade, que não está muito diferente do padrão, muito pelo contrário, ela tem um preço até mais em conta que muitas outras rações, né, superprêmia que eu tinha pesquisado no mercado, né, que eram famosas por marca, né, por ter um nome já no mercado, e que às vezes tinham até uma proteína mais baixa, tinha menos ingredientes na sua composição, porém tinha um preço mais elevado. Então assim, a gente não tem que comprar por marca, gente, a gente tem que ir lá na tabela, você tem que entender a tabela, porcentagem de proteína bruta, porcentagem, né, de tudo que está ali. O que está sendo oferecido para o seu cachorro ali? É isso que você tem que entender, né. Então assim, eu li tudo ali, achei aquilo tudo muito interessante, muito válido, arrisquei e me apaixonei, né. Então a linha mais top que eu gostei da MenPet é a linha natural, apesar que existem várias outras linhas lá, né, para cães, para gatos e tudo. Então eu amei a linha natural, né, é uma ração assim, que teve, que foi sucesso aqui na minha casa. Tem, né, a MenPet também, né, linha super prêmio, né, que é uma linha tradicional, que não é essa natural, que também foi muito bem recebida aqui na minha casa, os meninos gostaram, né, é até essa que eles estão usando, né. Eu tenho o saco das duas aqui, tanto da natural, né, que eu recebi de presente da MenPet, né, para a gente testar. Como eu tenho a MenPet também da linha, né, mais tradicional e tudo, eu tenho até o saco da versão do criador, eu fiz um vídeo da MenPet, mostrei esse saco de versão de criador que eu tenho, né, e realmente, né, é uma ração que está entregando tudo que eu preciso, gente. Então, basicamente é isso, né, uma ração tem que entregar um nível de proteína alto, ele tem que ter vários componentes de qualidade, não pode ser uma ração seca e porosa, tem que ser uma ração macia, oleosa, né, que tem que ter, né, uma palatabilidade ali também, seu animal tem que se interessar, né, porque isso significa que tem ingredientes ali na composição de muita qualidade. Uma ração boa, assim, gente, você não precisa de encher a vaseira do seu cachorro, ele já sente sustentado com a, com, de acordo da tabela nutricional ali que você der, você vai ler atrás da ração, qual que é o peso do meu pet, o tamanho e porte do meu pet. Ai, meu pet é porte, grande, ele tem tantos quilos, então você vai pegar aquela grama que está ali, ah, é tantos gramas por dia, então você vai dividir por dois, para você ofertar uma parte de manhã, uma parte à noite, e o seu animal vai estar super sustentado. E é isso que é o importante, né, gente, oferecer qualidade, né, para o seu pet não deixar ele com fome, porque além de ser horrível, né, deixar seu pet com fome, isso deixa também o animal nervoso, assim como em nós humanos, a gente não gosta de sentir fome. Então, assim, eu só encontrei coisas boas na manpet, sabe? Então, eu acho importante dividir com vocês, tanto lá no Instagram, quanto aqui no canal, porque se você está buscando uma ração, gente, que realmente vai atender o seu pet, você tem que dar manpet para eles, porque vai ser muito, muito significativo aí na sua casa, e assim que você começar a ver os resultados, vai falar, gente, bem que a Mari falou naquele vídeo que ela dava manpet para os cães dela, e realmente eles estão bonitos, estão saudáveis, com os pelos bonitos, e realmente foi importantíssimo para a saúde e para a estética dos meus show-shows aqui em casa. Eu vou deixar o site da Manpet aqui para vocês, se você me acompanha de todo o Brasil, você vai lá no site, você vai procurar, né, aonde localizar um distribuidor na sua cidade, você vai jogar lá da sua cidade, no seu estado, ele vai te direcionar por um telefone de um distribuidor, um endereço de um distribuidor, e aí você vai entrar em contato com ele, e vai escolher a linha que mais te atende. Lembrando que, igual eu falei para mim, a mais maravilhosa foi a linha natural da Manpet, vou deixar a foto aqui para vocês verem, e a segunda, né, que eu mais amei também, é essa linha tradicional da Manpet, que é a que eu estou usando também. Lógico que tem para vários bolsos, tá, gente? Tem a Mendog também, né? Eu não dei a Mendog ainda, mas já li a tabela da Mendog. Então, se você não tem condição, né, de dar uma ração um pouco mais cara, né, para o seu cão, mas ainda quer não abrir mão, né, de uma proteína, né, alta para os seus cães, de uma ração legal, mas também não tem condição de investir muito dinheiro, a faixa, mais ou menos, dessa ração de um saco grande aí, que eu vi por aí, é 150 reais, 160, no máximo, que eu vi, um saco grande dessa ração. Então, se infelizmente, você não conseguir dessa linha mais especial, essa linha também, vou deixar a foto do saco dela aqui, que vai ser fácil de você procurar, ela também pode te atender. Aí você vai suplementando na tua casa, daquele jeitinho ali, que Mara ensina para vocês lá no Instagram, fornecendo uma carninha, um ovinho, uma verdurinha, e uma frutinha ali, que aí você vai conseguir estar suprindo o seu pet, da melhor forma possível. Um beijo, espero que vocês tenham realmente, pegado aí o máximo de informações, do uso da MemPet aqui na minha casa, como que foi poderoso, né, ter achado a MemPet, como que está sendo bem bacana, né, em todos os aspectos aqui, estéticos, né, da beleza deles, e da saúde deles. Então, realmente, MemPet foi muito válido, e eu espero que seja também para o seu pet. Tchau, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.